Marca a noite e te manda, solta essa piranha se chegar na zona oeste Solta essa piranha, segura o meu lança perfume E faz isso daqui Balança, 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 balança Balança, 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 balança Puta que pariu Balança, 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 balança Balança, 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 balança Ai moleque, pô no Marlini mandar Solta essa piranha, segura o chureque, segura o chureque Tá na onda do chureque, tá na onda do chureque O chureque é balança perfume E a piranha se enlouquece, vai desce, vai desce Balançando o chureque, vai sobe, vai sobe Balançando o chureque, quicando, quicando Balançando o chureque, rebola, rebola Balançando o chureque Vem cá, vem cá mulher, vem fazer um tchotomere Vem cá, vem cá mulher, vem fazer um tchotomere Se enxergá-la na zona oeste, se enxergá-la no Atares Se enxergá-la no rodo, mulher Vai desce, vai desce, balançando o chureque Vai desce, vai desce, balançando o chureque Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Eu tô na pista pra negócio É o Rick DDA, ai porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd Marca a noite e te mandar Solta essa piranha Se chegar na zona oeste Solta essa piranha Segura o meu lança perfume E faz isso daqui Balança, 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 balança Balança, 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 balança Puta que pariu Balança, 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 balança Balança, 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 balança Ai, mulher Boa, boa, normal, ele manda Solta essa piranha Segura o chureque Segura o chureque Tá na onda do chureque Tá na onda do chureque O chureque é balança perfume A piranha se enlouquece Vai desce, vai desce Balançando o chureque Vai, sobe, vai, sobe Balançando o chureque Quicando, quicando Balançando o chureque Rebola, rebola Balançando o chureque Vem cá, vem cá, mulher Vem fazer um cho-cho-mere Vem cá, vem cá, mulher Vem fazer um cho-cho-mere Se enxergar lá na zona oeste Se enxergar lá no atares Se enxergar lá no rodo, mulher Vai, desce, vai, desce Balançando o chureque Vai, desce, vai, desce Balançando o chureque Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Eu tô na pista pra negócio Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Tô gosta, eu gosto Eu tô na pista pra negócio Tô gosta, eu gosto 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 Tô gosta, eu gosto